Olá gente, estamos de volta aqui para mais uma leitura da carta do dia, tá? E hoje nós vamos lembrando, tá? Que a carta do dia é a universal, né? Aquele que se identificar com chamado, né? Prestar bastante atenção aí na leitura, pode ajudar vocês aí a se encontrar no momento, tá bom? Nada é por acaso, se vocês chegaram nesse vídeo foi porque realmente vocês tinham que assistir, tá bom? Então preste atenção no que é que o universo tem a dizer para vocês hoje. Nós utilizamos aqui o tarot de São Cipriano, tá? Nossas cartas. Essas cartas, gente, eu herdei de minha bisavó, na verdade de minha bisavó passou para minha avó, de minha avó passou para mim. Muitas pessoas ainda não conhecem o tarot de São Cipriano, né? É um tarot antigo, porém, na verdade, ele é um baralho, ele é utilizado para indicações terapêuticas dentro de vários aspectos aí da holística, né? Assim como o tarot tradicional, ele tem vários tipos de interpretações, vários tipos de triagem. Vamos, então, à carta do dia. A carta de hoje é a carta das seis livres. Conseguem visualizar? O que a carta tem para dizer a vocês hoje? A carta indica perdido, achado, apertura, falta de dinheiro, mas a possibilidade de melhoras. Bem, a carta que indica que você está precisando se organizar, principalmente financeiramente. Então, é a carta que está voltada aí para você, que está meio perdido na questão de negócio, nas questões financeiras. Está passando por esse aperto por falta de um bom planejamento, tá? É uma questão um pouco lógica, né? Mas a situação, ela não está culpando um terceiro, né? Não é a falta do trabalho, não é uma questão espiritual, é uma questão sua. Tanto que ela indica a possibilidade de melhora, caso você venha a conseguir se organizar financeiramente, botar tudo dentro da sua planilha, prestar atenção onde é que estão as goteiras aí de vazamento, tá? A questão da goteira de vazamento, gente, quando tem um vazamento na casa de vocês, essa goteira representa algum local que o dinheiro está saindo sem planejamento, tá? Então, procura fechar as goteiras dentro de casa, tá bom? Muito obrigado, até a próxima leitura.